Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal, estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de Airports CEO. Vamos continuar com o nosso aeroporto, mas antes quero agradecer muito a participação de vocês, já peço aí para deixar o like no vídeo, é muito importante para o canal. E se não for inscrito, se inscreva para continuar recebendo as atualizações e os vídeos do canal. Vamos lá, no último episódio aí construímos aí os serviços de emergência, ainda não recebemos nenhum comunicado, nada emergencial para ter. A gente pode aqui colocar para aviação comercial e algumas linhas aéreas, a gente pode colocar exclusivo, não sei o que isso interfere, Mas cada um vai ter um hangar, Havana, vamos ver como é que funciona isso na prática, porque sinceramente eu não sei, quando eu joguei não tinha essa opção. E colocar para cada companhia aérea, interessante, mas vamos lá. A gente vai começar a estudar a possibilidade já de aviões médios, para isso a gente fez algumas, começamos a fazer algumas melhorias e temos alguns problemas de funcionários. zelador, vamos contratar os zeladores, vamos contratar mais dois, zelador né, um, dois, beleza, contratamos dois zeladores, zeladores, está bonito, está legal, a gente está, deixa eu mostrar para vocês aqui, a gente está fazendo aqui, ah, estava né, talvez, esqueci de colocar os administradores para desbloquear, A gente vai desbloquear o caminhão reboque Fjord, é um caminhão de reboque né, o nome já está dizendo, temos alguns voos para adicionar aqui, né, quando dá load e sai do jogo os voos saem, é, isso eu não sei, já passou também né, não tem importância. Isso aqui a gente não tem como colocar ainda, no sábado dá para colocar esse aqui, também não, no domingo, é, também não, tá, não tem problema não, a gente vai ver aqui o que a gente consegue fazer. Na sexta temos uma vaga aqui, meia noite e cinco, só podemos colocar mais dois voos, tá, a gente tem que aumentar aí a nossa, deixa eu ver só um negócio aqui, sexta, sábado, a nossa, o nosso má capacidade de voo, aí já está vinte, dezenove de novo, beleza, dezenove, cinco, tranquilo, tranquilo, calmo, sereno, domingo dá para colocar, mas deixa eu ver se sexta tem domingo, tá, a gente vai colocar aqui, não dá, dois, dois voos, cinco voos aqui, já deu, beleza, bele, 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 show de bola, dez horas da noite, já temos alguns, alguns problemas, ah, está com problema de acesso, olha só, olha que eu fiz, olha que eu fiz, a gente precisa de, tá, a gente precisa aqui, ó, né, senão as pessoas não conseguem entrar, andar, né, a gente estava perdendo o voo, olha isso, cara, que coisa, hein, em dinheiro a gente está bem, só que a gente vai ter que aumentar o nosso aeroporto, né, a gente vai com, você precisa de um diretor, contratar um diretor de compras para ter acesso a mais opções de compras, isso aí é fato, eu acho que a mesa ainda, ainda, ainda está pequena, ainda, pequena, a gente ainda não tem como passar disso, é, deixa eu ver aqui no pessoal, diretor de aquisições, aqui já foi, ó, é esse cara aqui, desbloqueei a compra de tecnologia, habilita o planejamento automático, o diretor de RH é interessante, né, a gente pode reajustar, ah, outra coisa que a gente pode fazer, não sei se é aqui, economia pessoal, veículos, não, turno de lugar para colocar aqui, ah, isso aqui, a gente pode aumentar um pouquinho aqui, as, as, as aeronaves ficam boladas, mas, a gente pode aumentar, o litro do combustível, por exemplo, refeições, limpeza de aeronave, a gente ainda não vai ter descongelamento mesmo, conserto no hangar, gestão de passageiros, bagagem, o uso do banheiro a gente pode aumentar aqui um pouquinho, lucro da máquina de vendas, estacionamento, beleza, aumentamos aqui os valores, né, a gente ganha um dinheirinho mais rápido, beleza, tranquilo, né, então, eu vou, vir aqui, a gente consegue fazer algumas luzes, mas, para, o aeroporto ficar iluminado, né, show, show, a iluminação aqui, tá ok, aqui também, a gente vai colocar algumas luzes, perfeito, não sei se vai ser o bastante, a gente vai ver a noite, né, agora não tá a noite, a gente não tem como olhar, o que é, qual, é a parada, esse voo aqui ainda tá impedindo, segunda-feira, já não tem mais nada aqui, já pode, colocar, tá, não tem nenhum voo oferecido, aqui tem voo oferecido, mas, acho que não tem slot, né, tem que colocar mais, tem que colocar mais um slot aqui, fica pra você, beleza, sexta-sábado, domingo, tá fechado, não dá pra colocar, por causa desse voo aqui, ficou aqui, no meio do nada, nem sei que voo é esse, cara, voo na segunda-feira, ah, já sei, já sei, vamos reagendar esse voo, é um voo que a gente reagendou, mas não agendou nesse dia, esquecemos, tá, na verdade é 45, agora vai dar pra colocar, quer ver, deixa eu ver aqui, na sexta não dá, porque já foi, no sábado, já, ah, viu, já abriu aqui, pra poder, a gente colocar esse voo, é, não, tranquilo, já foi, tá, a gente precisa desbloquear alguma pesquisa, pra fazer isso aqui, ascrive, guindiamete check desk, tá, deve ser, os aviões médios, né, vamos ver aqui, operações, como é que tá aqui, opa, já foi, é aqui ó, permissão de aeronaves média, vai iniciar o projeto, e vamos colocar aqui, os seis, pesquisando, tá, isso vai possibilitar bastante coisa, a gente vai aumentar bastante o nosso aeroporto, inclusive, inclusive, a gente vai ver aqui, na lista de veículos que a gente pode comprar, comprar, já podemos comprar aqui, veículos maiores, né, interessantes, já vamos, caminhão de reboque, já vamos aumentar aqui, a nossa capacidade, provavelmente, provavelmente, a gente vai ter que ter mais aeroporto, mas, aeroporto vai, ou, vai ter que ter mais, a gente vai deixar esse, a gente vai aumentar esse aeroporto bonito, tá gente, é, na verdade, a gente fez uma pista aqui, se a gente desbloquear, aqui, por exemplo, a gente vai ter que fazer uma pista, aqui, não, aqui ó, isso é um problema, eu queria deixar aqui, e para desbloquear isso aqui é tão caro, tão caro, vamos ver um negócio aqui, será que a gente tem que habilitar, porque não vem nenhuma chamada de emergência ainda, vamos ver aqui, serviço de bagagem não atualizado, tá, não, não precisa, não precisa de habilitar não, beleza, não vem nada, estatística, veículos, não, tá tranquilo, a gente tá de boa aí, bom, eita, temos que reparar aqui a pista, o que que eu vou fazer agora, fazer uma, um aumento aqui, tá, a gente vai aumentar, algumas cositas, é, pra habilitar aí, os portões médios, né, primeira coisa que a gente vai fazer, tô pensando na pista onde a gente vai colocar, cara, vou ter que colocar aqui a pista, depois a gente deleta essa pista, a gente vai ter como comprar dois, dois, dois terrenos ao mesmo tempo, só se a gente comprar um, esse aqui, e fazer a pista aqui, me ferrei, me ferrei, me ferrei, a pista média ainda não tá, ativada, né, pista de pouso e decolagem pequena, não vai dar, esperar um pouquinho então, né, vamos ver aqui, os voos que estão, com planejamento, a gente pode colocar esse aqui já, podemos, domingo, só mais um voo que a gente pode, agendar, a capacidade já, ficou no máximo, agora, agora já passou né, vinte e boa, que vai embarcando, vai desembarcando, vai passando aí, o jogo, beleza, e como é que tá, nossa pesquisa, faltando ainda, muita, metade né, quase da metade, para tirar, tranquilo e calmo, beleza, a gente pode ir aumentando aqui, cara, eu queria ver, como é que a gente vai fazer, e a pista média ainda não tá ativa, então a gente não, não tenho certeza do tamanho, que a ideia, vamos lá, ferramenta de construção, alternar para modo planejamento, a modo planejamento, é bom, porque a gente pode, só planejar as coisas, então, no terminal, a gente vai, a gente vai fazer aqui, a gente vai aumentar, o terminal, vamos aumentar aqui para cá, beleza, terminal aqui, a pista vai vir aqui, e isso é um problema né, é, não tem problema, é, beleza, é, deixa eu pegar aqui, infraestrutura, via pública, então a via vai vir aqui, não faz né, aqui, não sei porquê, ah, por causa da estrutura que tem aqui, a gente vai ter que destruir isso aqui também, porcaria né, calçada, a gente vai fazer aqui, beleza, vamos construir aqui, mais pontos de ônibus, não dá né, não dá, porque a gente fez a calçada aqui, mesmo sendo, planejamento né, vamos, tem duas paradas de ônibus né, tem de vidro, ah, paradinha aqui ó, isso é interessante, depois a gente constrói, deixa eu deixar abrir, novo, vou fazer uma aqui, aqui eu vou fazer mais uma parada de veículos, beleza, show de bola, esses animais aí, chatos, vou habilitar logo aqui, vai ser aqui mesmo, aqui a gente vai fazer, uma rua, vou colocar mais um estacionamento aqui, cadê estacionamento, é onde estacionamento, aqui, colocar mais um estacionamento aqui, posso colocar um do lado do outro né, beleza, aqui vai ser, aí eu vou colocar uma rua vindo pra cá, e aqui a gente vai voltar, depois a gente constrói ali direitinho, beleza, isso aqui vai ser construído tá gente, é só, porque está na, vai ter que destruir isso aqui, na verdade eu vou até destruir agora, destruir, isso aqui, opa, já veio, já veio, médios, 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 então pera aí, já vou botar aqui a pista, pista de pouso e decolagem média, colocar aqui no máximo, depois a gente vai ter que tirar essa pista daqui, e colocar para outro lugar, senão a gente não vai ter espaço, vou colocar para cá né, quando a gente desbloquear o outro pedaço, então vai vir aqui, tá, é, conexão de pista né, eu vou fazer conexão aqui, aqui, e vou fazer outras conexões aqui também, vamos lá, pera aí que agora tem que ver qual é o certo, é aqui ó, é aqui ó, e aí, e aí, e aí, e aí, pra pista de taxiamento ficou muito pequeno eu não sei como é que eu vou fazer não agora me me atrapalhei agora é aqui mesmo tá bom é isso vamos colocar aqui a fundação 5 né que a gente está fazendo infelizmente a gente vai botar e aqui só foi 4 não como é bom o projeto peraí deixa eu deletar isso aqui não vai ficar vai que dá ruim aí é pista de não fundação de taxiamento eita 5 por 36 olhei beleza beleza tá isso aqui a gente vai colocar aqui tá belê tá não vou felizmente aconteceu o seguinte eu tô sem espaço percebemos que a gente ficou sem espaço né é não tem problema a gente vai dar o jeito aqui da gente qual vai ser o jeito é as plataformas as médias são bem grandes né são bem grandes talvez a gente tenha que colocar aqui e fazer uma estrutura para cá que vem vamos lá vamos primeiro vamos aqui pista de fundação e se a gente consegue colocar uma pista aqui 5 só para a gente ter uma idéia vou destruir isso aqui ó e a gente vai colocar aqui ó e isso é um hangar médio caraca grandão em é plataformas médias vou colocar aqui não sei se vai dar certo se não é ó deu não só se a gente colocar assim ó e aqui a gente vai colocar assim colocar só duas é ó isso aqui atrapalhou a verdade é isso vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte vou destruir isso aqui vou destruir isso aqui tá por enquanto a gente destrói isso aqui tá vamos ver o que se a gente vai fazer aqui tem os animais aí na pista é um problema a gente vai conviver com isso aí por enquanto né como é que vai ser né vou destruir isso aqui também a nossa o nosso o nosso o nosso terminal ele vai vir por aqui vai vir um corredorzinho a gente vai fazer algumas coisas aqui e vai vir pra cá né é então pra vocês terem noção a gente vai fazer um terminal aqui ó né o terminal aqui o terminal vai vir aqui vai ser vai ser a gente vai gastar uma grana e aqui vai ter pera viu o ruim aqui viu hein vai ser doido procura essa gente procura essa não quero isso não não quero não quero não quero nada disso não quero nada disso agora ah meu deus do céu tá vai ser mais ou menos isso aí o negócio bugou ali é então a gente vai ter aí deixa eu só pausar um pouquinho o caminhão do bondeiro tá doidinho não tem mais o lugar onde ele fica né vou só ver se tá certinho aqui tá a segunda aqui não tá completo mas não tem voo aqui a gente pode trazer um voo pra cá e a estrada de regional depois a gente vai fazer mais contratos né companhias aéreas é a infraestrutura vamos lá pista não aqui a gente vai vir aqui ó um dois três quatro a gente pode colocar aqui mais um e não pode não e a gente tá colocando pra construir gente ai 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 tem problema não vamos lá tem problema não vamos lá e a vai o dinheiro vai o dinheiro vai o dinheiro vai o dinheiro caramba que dificuldade cara é aqui meu filho é aqui os símbolos aí são meio estranhos né eu sempre achei isso nesse jogo não vai dar não vai dar não vai dar poxa aqui a gente pode colocar menores então não tem quatro ali né vamos por enquanto assim vamos ver no que dá vamos lá vou botar pra construir logo algumas coisas por exemplo isso aqui como é que a gente faz né salvar modelo modo de construção ah tá vamos construir logo aqui tá aqui ai ele vai gastando o dinheiro né o dinheiro é gasto depois beleza estamos só com duzentos mil a gente vai ter que te perder dinheiro emprestado vamos pegar dinheiro emprestado senão não vai dar o dinheiro eu quero já nesse episódio tá tentar né pelo menos deixar a base pros voos médios é vamos pegar empréstimo vamos pegar empréstimo vamos pegar empréstimo não é não empréstimo vamos ver o que a gente tem aqui duzentos e treinta mil quatrocentos e dez um milhão e duzentos mil é cinco por cento treze dias de pagamento custo por hora quatro mil custo total um milhão e duzentos e vinte e seis mil vou pegar de um milhão e duzentos mil pegar logo maior se a gente falir, faliu eu queria destruir isso aqui no destrói deixa eu ver que negócio só vamos ver eu vou terminar com um caminho de amendo esqueci que tem que fazer isso vamos destruir vamos alterar pro modo de construção a gente vai construir isso aqui também só vai dar trezentos mil é vamos construir aqui eu vou construir isso aqui mas cara ok vai que saco e a gente vai é beleza com isso aí a gente já vai ter o aeroporto médio mas vai ficar pro próximo episódio quero agradecer muito a participação de vocês se gostou do vídeo aí deixe seu like é muito importante pro canal se não for inscrito se inscreva muito obrigado e fui me não não é não não Tchau.